Casa das Borrachas e Central das Mangueiras Fica aqui na rua Coronel Stanislaw Frota, número 137 Aqui no centro da cidade de Sobral, bem próximo do terminal rodoviário de Sobral Tá certo? E vamos falar, portanto, da semana dos serviços, consertos e manutenções Você vai encontrar aqui na Casa das Borrachas e na Central das Mangueiras Já já vamos repassar para você os produtos que estão em promoção nesta semana de serviços, consertos e manutenções Aqui na Casa das Borrachas e na Central das Mangueiras Bom, nós já estamos aqui na Central das Mangueiras Vamos passar aqui para o vendedor Ivo, que vai falar a respeito desta semana dos serviços, consertos e manutenções Olá pessoal, bom dia, me chamo Ivo, sou técnico de serviços aqui na Central das Mangueiras, tá bom? Você, ouvinte, telespectadores da Rádio Ibiapaba, me apresentar aqui para vocês a semana do serviço Como é que vai funcionar? Durante a semana até sábado, tá bom? O conserto e manutenção de bombas de graxa manual, pneumáticas, tá bom? Consertos de macaco hidráulico de garrafa e jacaré E demais cilindros hidráulicos da sua máquina, escavadeira, tá bom? Vai estar todos com 20% de desconto no serviço Então, para você que precisa fazer manutenção no macaco hidráulico para sair restaurado igual esse Ou simplesmente fazer só manutenção, conserto a sua bomba de graxa pneumática Você é minerador, oficina que está precisando fazer a manutenção na bomba de graxa manual pneumática E no seu macaco jacaré, venha nos fazer uma visita Aproveite essa grande promoção que está tendo, que é a semana do serviço Não se esqueça, 20% de desconto até sábado Corre e vem para melhor Bom, o vendedor Ivo acabou de fazer o detalhamento aí dessa semana de serviços Concertos e manutenções, tudo com 20% na sua compra à vista Ou então você pode pagar no cartão em até 10 vezes Estamos aqui já na Casa das Borrachas Aqui você vai encontrar tudo, mas tudo em borrachas Equipamentos, maquinários, correias Tem também chaves e muitos outros produtos Com certeza você vai encontrar aqui uma variedade ampla de produtos, tá certo? Equipamentos, maquinários com as melhores marcas, com os melhores preços E sempre você vai encontrar aqui também promoção aqui na Casa das Borrachas Mas vou ver repetindo aqui Rua Coronel Stanislau Frota, número 137 Aqui no centro da cidade de Sobral Aqui próximo do terminal rodoviário Então se você ainda não é cliente, dá uma passadinha aqui Confere os preços, as promoções E esta semana, tá certo? Semana dos serviços Aqui na Casa das Borrachas Com a parceria com a Central das Mangueiras Aqui em Sobral, Ceará